Olá pra você que acompanha a programação da Rede Metropolitana Agora um recado sobre a importante interdição de rua neste domingo em Aparecida De acordo com a nota emitida pela assessoria de comunicação da Prefeitura da cidade Em virtude da corrida 6K, o Moarama, a rua Filippo O viaduto do bairro Vila Mariana e as avenidas Padroeira do Brasil e Zezé Valadão Importantes vias da cidade serão interditadas durante o período das 6 às 11 horas da manhã Os motoristas são orientados para que evitem os locais ou utilizem rotas alternativas Por exemplo, a BR-16, a via Dutra-Guará Aparecida E as vias do bairro Santa Terezinha para aqueles que querem sair da Vila Mariana, sentido centro Reforçando então a informação por conta da corrida 6K, o Moarama Interdições neste domingo, dia 4 de agosto, das 6 às 11 da manhã Na rua Filippo, no viaduto da Vila Mariana E também em vias importantes como a Avenida Padroeira do Brasil e também a Zezé Valadão Diego Moreira para a Rede Metropolitana E aí E aí Obrigado.